Será que é fácil pro Pegasus invocar a restrição dos mil olhos? Bem, é o que a gente vai descobrir agora. O deck do oponente é esse aqui, né? O deck do Pegasus, teoricamente, ele usa vários dos tons novos. Isso aqui, por exemplo, essa armadilha nova, assim... Nova, entre aspas, né? Porque isso aqui já tem alguns bons anos que foi lançado. Essa magia aqui eu nunca me liguei que era rápida, só que ela não usa a carta do deck, então de boa. O problema é o nosso deck mesmo, que não é a dos melhores, né? A gente tá usando várias cartas de ritual, por algum motivo. Cartas de ritual até do Rei Caveira. Então, assim, eu não sei muito bem se eu vou conseguir ganhar fácil, mas a gente vai tentar, né? Tem alguma carta aqui muito boa que invoca um monstro, uma fusão direto do extra deck, mandando coisa pro cemitério? Eu acho que não. Se eu não me engano, nada disso aqui faz nada. Então, nesse caso, a gente vai só entrar no jogo aqui e tentar derrotar o mundo dos... Como é que é? Eu esqueci o nome da carta, droga. Enfim. Toon World. Sei lá. Qual que é o nome? Mundo da fantasia. Essa é a palavra que eu queria. Fantasia. Olha só, hein? Essa carta aqui, eu não sei porquê, mas eu adorava ela quando eu jogava... Ok. Ótimo primeiro turno, hein, cara? Legal. Enfim, eu adorava essa carta aqui quando eu jogava... Como é que é o nome da... Tag Force. Era bem legal. Engraçado que eu posso ativar isso por causa disso aqui, né? Ah, olha só. É mundo toon. Nem traduziram pra mundo da fantasia. Tem inúmeras palavras em inglês que eles não precisavam traduzir. E aí, eles vão lá e traduzem. Com um nome completamente ridículo. Mas aí, mundo da fantasia, que é o negócio já do anime, eles não traduzem. Deixa o mundo toon. Ah, palhaçada, viu? E eu não consigo invocar nenhum monstro no momento. Show de bola. Quer dizer, eu consigo invocar isso, né? Mas nenhum monstro que faça nada. Esse é o ponto. Vamos ver o que o oponente tem. Ok. Deixa eu ver o que isso aqui faz, né? Ah, legal. Ok. Se ele controla outro monstro, ele pode... Ah, ok. Menos mal, então, né? Vamos deixar isso aqui setado também. Vai que eu preciso pra alguma coisa. Vamos lá. Faça o turno de novo. Droga. Não, o que que é isso? Ah, tom flip. Legal, três monstros do seu oponente. Ok. Tá. Pera aí. Se o oponente... 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 Se o mais monstros do seu control são destruídos... Pera, isso aqui não tem um jeito de se proteger? Quando essa carta for ativada, bana... Ok. O nome dessa carta se for no turnroge. Quando se for no turnroge... Se o oponente não pode escolher monstros do seu control com efeito de carta. Se o mais monstros do que seriam destruídos... Você pode banir uma carta do seu... Eu tinha certeza que essa carta podia se banir pra se proteger. Pelo jeito não. Sei lá. Pega isso aí. Droga. Oh, oh. Tá. Eu vou deixar isso aqui on. Tá. Posição de batalha. Tá. Vamos ver se ele protege. Oh, droga. O que que é isso? Counter Trap de Toon? Aí é triste. Tá. Faz... Ele não pode atacar nesse turnro, né? De qualquer forma. Então acho que eu nem vou usar isso. Não faz diferença, né? Porque ele só vai banir uma carta. Ele vai proteger todos os monstros Toon dele. Fátima. Finalmente alguma coisa que presta. Vamos lá. Me dá duas cartinhas muito boas, por favor. E não bana as fusões boas do... Ah... 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 Ok. Essa carta foi invocada por invocação de uma arma especial. Você pode adicionar uma magia ou armadilha da sua mão. Que especific... Ok. Que magias e armadilhas eu tenho na minha mão que falam... Bem, eu vou descobrir agora, né? Porque... É, não vai adiantar nada eu esperar isso aqui, porque no próximo turno isso vai morrer. Então vamos tributar isso aqui e vamos buscar uma carta. Brawl. Por que que eu não pude buscar uma carta? Será que não tem carta pra buscar o deck? Ai, que saco, viu? Ok. Vai ban... O que que aconteceu? Por que que ele não pode... Eu tô confuso... Isso aqui que... Pera aí. Quando uma carta de magia ou armadilha for ativada... Tá, ok. Negue a ativação. Se isso acontecer, destruiu a carta. Tá. Por que que ele não pode proteger? Com isso? E por que que eu não pude buscar a carta? Eu tô confuso. Será que é isso aqui? Se você controla o mundo turno, revele 3, 9, pá, pá, pá. Ok. Você pode... Ok. Ignorando a bendice, embaralhe. O resto é o deck. Eu não sei por que que ele não pode proteger. Talvez ele não quis proteger. Eu não sei. Ah, não. Pera. Não, eu ia falar que... Ah, é porque é por efeito de batalha. Mas não. Bem, se ele não conseguiu proteger antes, por que que ele conseguiria proteger agora? Ah, ele consegue proteger agora. Ah, legal. Dá, da hora. Pô. Ai, que saco. Meu Deus do céu, cara. Que mão é essa? Filha da... Olha, eu vou deixar esse bicho em modo de ataque que não faz diferença nenhuma, né? Será que eu coloco uns 2.500 no lugar disso? Que ódio. Por que que nada funciona? Ou será que foi o efeito disso aqui, sei lá? Pelo resto desse turno você não pode comprar cartas... Eu não sei por que que ele não pode proteger daquela vez. Porque da primeira vez que eu ataquei, ele protegeu por batalha. Sei lá. Bem, se ele não invocar uma maga... Uma maga negra Tum... Eu consigo viver mais um turno. Se ele invocar ela, já era. Que jogo mais confuso. Olha essa mão, cara. Olha isso. Como é que o Yugi não pulou de um prédio? Imagina abrir com essa mão. Ok. Mais 3.000 pontos. Show de bola. Ainda tô vivo. Eu não sei. Eu tenho que comprar a magia de ritual. Se não... Olha, vai. Que inferno, viu? Que inferno. Ah, eu nem tomo o dano... Ok. Quer saber? Ai, que saco. Vamos lá. Aleatório mais uma vez. E se eu for humilhado de novo... Aí eu vou em segundo, sei lá. Se bem que eu fui em segundo da primeira vez, não fez diferença nenhuma. O que é isso, cara? Quatro bricks na mão. A impressão minha ou essa mão é pior que a outra? Engraçado que eu posso buscar um mago negro e invocar com isso. É um combo de duas cartas. Um combo, entre muitas aspas. Se você controlar um monstro do tipo mago de nível 6 ou mais... Banna. Uma carta com uma face pra baixo no campo. Se a zona de magia e a magia de seu dono... Como é que é? Ah, se essa carta... Na zona de magia e a magia for destruído por um efeito de carta do oponente, você pode invocar por invocação especial. O mago do... O mago do caos das trevas ou o mago... Ok. Do seu deck ignorando... Ah, esse aqui é legal. Tá, considerando que ele vai setar alguma coisa... Eu vou usar toda a minha mão nesse incrível combo. Vamos lá. Adiciona o mago negro. Invoca por invocação especial o mago negro. Olha só, hein? É isso aqui que eu devia estar usando no meu deck de mago negro. Olha só. Primeiro turno... Brawl. Mago negro. Tá, agora a gente seta uma... Seta duas... E passa o turno. Ok. É bom que se eu setar uma carta, eu posso destruir ela setada dessa vez. E eu não vou precisar me preocupar com aquele campo idiota. Porque se a carta for destruída e virada pra baixo, ela não é um... 1.1. Adiciona isso. Campo. Bane 3. Bane... Nossa senhora. Ok. Não é possível. Tá, isso literalmente não tem efeito. Então não faz diferença nenhuma. Mas que corno! Que banho... Ah, meu... Saco mesmo. Ah, não tem nada que eu possa fazer, né? No momento. Eu posso dar high-gack? Peraí. Uma vez por turno, quando seu oponente ativar um efeito de monstro... Você pode escolher... Tá, eu posso atacar isso aqui sem problema, né? Monstro de efeito... Tá. Isso aqui só funciona com monstro de efeito. Se eu der high-gack, isso aqui protege, né? Seu oponente não pode escolher... Papapá, ok. Tem uma mais monstros. Se você controla, seriam destruídos em batalha por um efeito de carta. Em vez disso, você bane uma carta do topo do deck. Ai, que saco. Tá. Vamos descer a porrada nisso aqui. Colher um monstro com a face pra cima que seu oponente controla... Que possa ser invocado por invocação normal e baixada. Isso aqui não pode, né? Especificamente não... Óbvio que ele justamente teria um monstro que não pode fazer isso. Será que eu dou high-gack nisso? Que nem vale a pena. Ai, que saco. Por que eu não pude... Peraí. Será que eu tô louco? Por que eu não pude ativar essa carta? Durante a fase de batalha do seu oponente. Meu Deus do céu, essa carta é infinitamente pior do que eu lembrava. Ah, tá. Se você não controla nenhum monstro, seu oponente controla um monstro com 2.300 de ataque. Peraí. Por que que isso funciona? Se você não controla nenhum monstro e seu oponente controla um monstro com 2.300 ou mais, você pode invocar essa carta por invocação normal sem oferecer tributo. Se essa carta for invocada por invocação normal e especial, você pode invocar por invocação especial o monstro dragão da sua mão do cemitério em posição de defesa. Por que que eu posso invocar isso? Eu tenho... Eu literalmente tenho um monstro? Ué. Ah... Por que que ele não me atacou, inclusive? Ah, ele preferiu banir a carta, nada que atacar. Ah, o que que eu faço? Bem, nada disso passa por cima daquilo, então assim, melhor esperar. Ah, que saco. Que deck lixo, meu Deus do céu, como é possível? É, ok. Agora ele vai começar a atacar direto. Eu tenho mais um turno, basicamente, né? Dois turnos, tirando esse. É engraçado que eu posso invocar um mago do deck. E aí eu não chego, literalmente, a lugar nenhum. Porque não tem nem o XYZ. Incrível. Transacional. Muito bom. Será que eu faço ele banir uma carta? Com isso? Não faz diferença nenhuma. Ai, 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 ai. Que deck horroroso. Que tristeza, que horror. Eu posso roubar esse bicho agora, eu acho. Como esse deck consegue ser tão... Peraí, por que que eu... Ah, é, um monte que não possa se invocar. Oh, caraca. Ok. Tá, faz diferença? Quebra esse cara na porrada. Olha, levando em consideração que eu vou literalmente morrer no próximo turno, por que não? Ah, ótimo. Porno. Que ódio. Ah, ah. Eu não sei por que que eu posso invocar isso. Pra mim isso não faz sentido nenhum. Mas tudo bem. É isso, né? Agora no próximo turno eu morro. Show de bola. É impressionante, cara. É impressionante o negócio desse. Como? Como é possível que esse deck seja tão ruim? Beleza, o deck é ruim, mas... Eu não imaginava que fosse tão ruim. Vou tentar de novo aqui. Eu vou em segundo. Talvez com uma carta a mais, eu... Sei lá. Na primeira vez eu já tinha uma carta a mais. Não fez diferença nenhuma. Olha, acho que a minha única chance vai ser quando o Pegasus ali comprar todos os monstros Tunes de nível alto ao mesmo tempo. E esse não vai ser um desses turnos, pelo jeito. A minha mão... Tá dolorosamente ruim, né? Ofereço como tributo um mago negro. Invoque por invocação especial. Mago negro do caos da sua mão. Deck ou cemitério. Nada disso aqui faz nada, né? Show. Não pode atacar no turno que foi invocado. Se mundo tonto, ataquei. Seu oponente... Como é que é? Quando você controla o mundo Tunes e seu oponente não controla nenhum monstro Tunes, sua carta pode atacar diretamente. Show. Será que eu trago esse bicho? Faz diferença? É, vai que ele vai querer atacar, sei lá. Vai que eu consigo fazer o negócio, né? Vamos buscar isso aqui. Dá um contador. Seta isso. Passa o turno. Ai, ai, ai. Ai, que inferno, hein? Tá, eu não vou ativar nada no momento, então não tem problema. Quer saber de uma coisa? Bane aí uma carta. É basicamente pra isso que serve mesmo, então? Ok. Bane uma carta aí, quem sabe, né? Mas o que porra é... Oh, meu caralho. Pula, ok. Por que ele não fez isso antes? Ai, que saco. Ah, eu não... Que inferno. Olha isso, cara. Olha essa mão. Olha isso. Que crime contra a humanidade. Ah. Que tortura. Se eu tivesse um jeito de jogar todas essas cartas aqui, no cemitério eu jogava, só pra invocar essa porcaria. Vamos lá. Não me compra dois ritual de novo. Que inferno. Olha só o combo. Abri com o combo, de novo. Olha, eu vou ativar isso aqui, porque se ele tiver aquela... Ok, não ativou. Aqui lhe dá. Ok. Eu genuinamente espero que ele não tenha aquela porcaria daquela armadilha. Porque não dá pra dar resposta. Manda o seu oponente invocar um monstro que você... Peraí, como é? Ah, embaralha o monstro no deck. E nem dá alvo. Ah, que saco. Tá, se eu fizer isso aqui e invocar o mago do caos... Não vai fazer nada, né? Porque ele vai invocar... Eu vou invocar o mago do caos. Meu Deus do céu. Eu tô morto no próximo turno. Que desgraça. Não é possível. Ó, se eu ativar isso, o mago do caos vai entrar. Essa carta vai resolver e como ela não dá alvo... Tá, mas é quando o monstro for invocado. Olha, talvez não resolva. Eu acho que vai resolver. Eu espero que não. Eu espero que eu esteja errado. Vamos lá. Mago do caos. Não volta pro deck. Não volta pro deck. Ok, não voltou. São aqueles monstros. É tipo assim. Você invoca um monstro. Sei lá. Você faz uma invocação... Pendulum. Aí ele ativa esse efeito. Volta os monstros. Ah, e você... Sei lá. Tem alguma coisa pra invocar por invocação rápida de novo? Aquilo não vai voltar. Tá, só o monstro que ele ativou isso em resposta. Menos mal, sinceramente. Por que que isso não pegou... Ah, é durante a fase final agora. É verdade. Essa carta aqui foi... Tomou errata, né? E o efeito de banir? Pera aí. Se essa carta destruir um monstro do oponente em batalha, depois do cálculo de dano, bana esse monstro. Tá, eu tenho que destruir por batalha. Então não adianta nada eu atacar isso, né? Isso aqui é só quando ativa o efeito. Então nesse caso, vamos dar porrada nesse bicho. Ok. Morreu. Ok. Oh, menos mal. Menos mal, menos mal, menos mal. Nada pra fazer aqui. Fase final. Eu pego o pote de novo. É literalmente a única carta boa que tem. Ou será que eu pego isso aqui? Hum... Com isso eu posso trazer outro monstro da mão. Com isso... Sabe-se lá o que eu vou comprar. É melhor eu pegar isso aqui. E garantir um monstro, pelo menos. Ah, que tristeza. Que mundo é esse que eu tô pegando essa carta? Ele ataca direto de novo. Eu tô morto no próximo turno se eu não fizer nada. Ok. Se ele tiver outro bicho, né? Porque esse não vai atacar no outro turno. Isso faz alguma coisa? Ah, vamos ver se isso faz esse... Isso aqui vai fazer esse ritual, né? Pois é. Não! 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 Isso usa a carta do campo? Ah, não. É porque é nível 8. Esse é o único nível 8 que eu tenho. Eu esqueço que ritual é um... Um jeito lixo de invocar monstro aqui. Inferno. E bane ainda por cima. Que... Nossa Senhora. Ah, como eu me odeio. Só joguei carta no lixo. Não é possível que eu tenha pego a carta errada. Não é possível que eu achei que essa era a carta que invocava e não essa. Meu Deus, por que eu confundo essas cartas? Que inferno. Eu tô morto no próximo turno. E agora eu nem tenho... Ah, saco. Eu vou morrer de novo. Por causa dessa... Ai, aqui. Ah... Eu tô ficando louco. Eu não preciso fazer isso. Eu já venci isso de alguma forma. Olha, se eu venci, eu posso vencer de novo. Mas... Como é que eu vou vencer desse jeito? Que tortura. Eu vou atacar esse bicho duas vezes. Tá, por algum motivo ele não... Sei lá. Não sei por que que ele não pode. No próximo turno ele ataca e me mata, né? Né? Não tem o que fazer. Olha essa mão. Olha essa mão. Mas também é assim. A culpa é minha que eu peguei a carta errada. Pera, eu não morri. Ah, só tem 1300 já. Tá. Que carta bosta. Ok. Olha essa mão, bicho. Como é possível? Isso aqui nem funciona, porque essa bosta nem tratada como mago negro é. Que tortura. Tá, pera. Eu posso destruir isso, não posso? Eu vou ter que fazer um sacrifício grande. Mas olha, é um sacrifício que precisa ser feito. Ai, que ódio. Ok. Eu já falei que eu odeio esse deck de Toon? Eu já mencionei o fato de que eu odeio esse deck nojento do caralho? Ok. Pelo menos o bicho morreu. Eu não sei qual que é o critério pra às vezes ele bane, às vezes ele não bane. Sei lá. Não sei. Ok. Isso também não ataca. Menos mal. E esse bicho só tem 2500, né? Mago Negro é uma carta tão desgraçada. Olha aí. Pra quê? Por que que isso tá no deck? Em que universo isso é bom? E no outro turno ele ataca e me mata. E se eu... Olha. Se eu atacar esse e ele proteger, eu vou ficar deprimido. Ok. Não protegeu. E eu não consigo invocar essa... Que ódio. Vamos lá. Compra um monstro que você não possa atacar na fase principal. Ok. Menos mal. Menos mal. Eu nunca sei se é tipo, o negócio comprou ruim ou esse tipo assim. Às vezes é... Sei lá. Ah, Iá me deixando ganhar ou algo do tipo. Não sei. Olha. Ai, que inferno. Tá. Eu cometi aquele um erro. Mas aquele um erro não era o suficiente pra eu chegar nessa situação miserável. Olha essa mão. Quatro cartas que são completamente inutilizáveis. E isso aqui vai roubar o meu monstro de me matar, né? Né? Ele vai roubar o meu bicho e acabou. Ei, Laiá. Meu pai amado, cara. Como é possível que esse deck seja tão horrível? Isso é... Eu tô ficando louco. Eu tô por engano. Não é possível. Como, cara? Que deck desgraçado. Eu tava jogando de Sword Soul recentemente. Que ir de um deck que faz muita coisa pra fazer... Pra ir pra um deck que não faz nada é tão triste. Ok. Isso aqui faz alguma coisa, pelo menos. Não. Por que que isso não... Isso aqui não usa... Pera aí. Pode ser usado... Ok, tá. Um monstro do caos. Tá me dizendo que isso aqui não é um monstro do caos? Cadê essa bosta? Ah, não. Pera. O ritual não tá na... Ah, não. O ritual tá literalmente na minha mão. Ok. Isso não é um monstro do caos. Por que seria, não é mesmo? Pelo menos o dragão tá na minha mão. Vamos ver se ele vai ativar o efeito de buscar a magia. Não tem magia? Literalmente não tem uma magia... Meu Deus, por quê? Por quê? Qual que é o ponto? Qual que é o ponto disso? O que... Pera aí. Com o que que eu tenho que invocar essa bosta aqui? Se eu não tenho a magia de fusão no deck? Ah, que tortura. Agora que eu percebi que o oponente passou sem o campo. Bom sinal, pelo menos. Ok. As coisas estão indo estranhamente bem, por enquanto. Ah... Eu vou ativar um negócio desse aqui logo. Vou pegar um rei caveira. Eu vou invocar o rei caveira, eu acho. Pera aí. Primeiro deixa eu ativar isso aqui. Eu vou ativar em um monstro mesmo, eu não tô nem aí. Eu... Eu quero tentar fazer com que isso acabe logo. Vou aproveitar a única oportunidade que eu tenho no momento... Pra descer a porrada nesse lasareto. Que inferno. Que inferno de deck. Meu pai amado. Olha isso. Brick. Não, isso aqui até que fez alguma coisa. Mas brick, brick, brick. Óbvio que ele comprou o pote da ganância. Que não é da ganância. Ah, que desgraça. Começou. Literalmente três cartas mortas na mão. Bom, eu preciso... Quem fez esse deck, cara? Eu espero que queime no inferno. Vai tomar no... Que ódio. Ah, saco. Ok. Pelo menos ele só pode atacar um monstro. Eu não quero nem ler isso. Pera aí. Mil facas. Crow. Mais uma carta que eu não posso usar. É. Ah, quatro cartas que não fazem nada de novo. Inferno. Nada, eu não posso fazer nada. Eu posso deixar isso em ataque. Olha, eu vou mudar isso pra defesa. Quem sabe ele me ataque... Ele não pode atacar direto. Porque ele não controla o mundo... O mundo da fantasia. É, vai matar meu bicho. Filha da... Tá, eu tenho que comprar especificamente leis antigas. Isso também serve, eu acho. Ok. Menos mal. Até que, enfim... Esse corno apareceu. E olha, eu tenho que usar da mão ainda. Nossa. Urgh. Urgh. Mago do caos. Tá, agora eu posso ativar mil facas. Morre, bicho. Pera aí. Antes que eu faça qualquer besteira... Deixa eu dar uma olhada nessa por... Não. Não, não fez. Vai tomar no... Ok. Cadê a armadilha? Essa é a armadilha. Quando uma carta de armadilha, um efeito de monstro for ativado, enquanto você controla tanto o mundo toon quanto um ou mais monstros toon... Ok. Tanto... Então é os dois. Tanto quanto... Ou... Ok. Não é ou. Então é os dois. Tem que controlar o mundo toon mais o monstro. Então não dá pra ativar isso aqui, de qualquer jeito. Então nesse caso a gente vai ativar o efeito disso aqui, que é destruir uma carta. É, exatamente. Ok. Entrou isso aqui. Ok. Viu? É a carta do diabo ali, ó. De novo. Ok. Pronto. Menos mal. Ok. Ok. Tamo chegando em algum lugar. Tamo chegando em algum lugar. Temos cinco duelos pra chegar nesse bicho. Que desgraça. Ok. Ah, acabou. Ah! Meia hora. Meia hora nesse inferno. Finalmente. Quem é esse desgraçado? Que tortura. Eu não sei como eu consegui fazer isso da primeira vez. Eu acho que até. Bem, eu consegui fazer dessa, então por isso que eu também tenho conseguido fazer da outra vez. Enfim. Olha esse deck, cara. Olha isso. Que desgraça. Olha aí. Brick, brick. Ó, tijolo, tijolo. Tudo. Nossa senhora. Só carta ruim. Inacreditável. Inacreditável. Eu não tenho nem o campo que busca isso aqui nesse deck. E o oponente tem tipo... Aqui, o oponente também não tinha muita coisa de... Mas as cartas Tum novas estavam no deck dele. Por que que não tem nenhuma carta nova de Mago Negro aqui? Que desgraça. Olha isso. Pra quê? Duas dessas cartas e não tem uma magia pra buscar? Como é que invoca isso? Como é que invoca isso? Não tem nem polimer... Eu tô ficando louco? Não tem polimerização nesse deck. Como que é pra invocar esse negócio? Ah, com isso? Eu fui pra invocar com isso. Ah, vai tomar. Ok. Quanto mais eu olho pra esse deck, mais revoltado eu fico. Que não tem as cartas. Tipo, tem isso. Tem isso. E não... E tem isso. Tem três cópias desse desgraçado. E não tem as cartas de Gaia. Não tem a magia. Os caras colocaram essa porcaria no deck e não colocaram a magia que a carta busca. Se não, ia ser muito roubado pelo jeito. Coitado do Pegasus. O que que ele vai fazer? Ah, é. Invocar um monte de Thun no deck de Thun dele. Que tem cartas que se usam hoje em dia. Que inferno. Que ódio. Que revolta. Ok. Enfim. O importante é que acabou. Caso você queira que eu jogue de Thun, você vá tomar brincadeira. Mas não. Não vou jogar com isso. Esse deck é um lixo. Eu só apanhei dele porque eu tava jogando com o pior deck que eu já vi na história da humanidade. E quem criou esse deck, eu espero... Eu espero que você pise em Lego. Enfim. Sei lá. Ok. Caso você queira que eu continue fazendo esses vídeos, você coloque aí nos comentários. Vamos ver qual que é o próximo. Porque talvez eu nem faça. Porque se esse já foi essa desgraça, imagina o outro. Eu vou jogar com... Merrick, eu acho, né? Que deve estar jogando com esse lixo aqui também. É Merrick... Contra... Pera. Merrick ou Bakura? Acho que é o Bakura que usa isso, né? É o Bakura. Meu Deus. Esse deck é ainda pior. Ok. Tem isso aqui, pelo menos. Essa carta é minimamente decente. Então, com essa aqui, você tem acesso a... Você, tipo... Manda um desse pro cemitério. Manda outra coisa pro cemitério. E aí, isso aqui vira nome e tal. Enfim. Essa carta é até decente. Mas, olha. Tirando isso... Não sei. Tem o que que é isso aqui também. Credo. Enfim. Caso você queira que eu faça esse duelo aqui, coloque aí nos comentários. Até o próximo vídeo, então. E tchau.